Bom, bom dia, pessoal. Bem-vindos ao segundo dia do AWS Summit. Obrigado pela presença de vocês aqui, logo de manhã, 9 horas da manhã, aqui para escutar um pouquinho da gente. A gente está com um cliente muito importante aqui da AWS, que é a Vitex. Deixa eu me apresentar primeiramente. Eu sou o Luiz Yanay, eu sou arquiteto de soluções aqui da AWS. Comigo está a Maria Costa, Product Operations da Vitex, e também o Ney Pimenta, que é a gerente de engenharia para SRE e observabilidade dentro da Vitex. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologias e estratégias de eficiência dentro da cloud. Falando, dando uma visão geral do que a gente vai comentar um pouquinho hoje, vamos falar um pouquinho da tecnologia por trás de alguns dos avanços de eficiência que a Vitex teve, usando principalmente instâncias Graviton. Então, vou falar um pouquinho do que são as instâncias Graviton. A nova versão de Graviton, da nova geração que está disponível, que é o Graviton 3, saiu no final do ano passado. Vamos dar alguns dados, alguns números sobre benchmarkings de desempenho do uso de Graviton 3, comparando com a geração anterior do Graviton 2. E como que a gente escolhe o use case para utilizar dentro das instâncias Graviton e obter o benefício de melhoria de performance com esses novos processadores. Por fim, a gente vai ver como se aplica isso num caso real, trazendo o caso da Vitex. Elas vão falar, além de aplicar essa tecnologia a esses novos processadores, de outras técnicas que eles utilizaram para ganhar uma coisa que todas as empresas que têm uma infraestrutura grande dentro da Vitex, otimizar e ganhar eficiência na execução da cloud. Falando um pouquinho dos processadores da Vitex Graviton. Basicamente, os chips de silício da Graviton foram chips criados personalizadamente pela Vitex. utilizando processadores ARM, Neoverse, de 64 bits. Então, foi um desenvolvimento, um projeto da AWS, para justamente conseguir entregar aí uma carga, um melhor processamento dentro da infraestrutura, dentro do que você roda dentro da infraestrutura da AWS, otimizada para diferentes casos de uso que você pode ter dentro da plataforma. Com isso, a gente consegue inovar, trazer outras inovações, além de oferecer infraestrutura, trazer mais eficiência para os use cases que vocês têm hoje em dia. E, mais recentemente, a gente teve o lançamento do Graviton 3, que é um processador de terceira geração do Graviton. O Graviton, para quem não teve experiência anterior, ele nasceu em 2018, a primeira versão. A gente teve, depois de um ano, já lançou o Graviton 2, 2019, com grande evolução de performance para o processamento desse tipo de processador. E, mais recentemente, agora a gente lançou o Graviton 3. O Graviton 3 trouxe uma série de melhorias de performance. A própria arquitetura dele, agora, tem um design baseado em chiplets, que barateia o processo de construção e também otimiza o processamento do processador. Ele, basicamente, tem sete pastilhas de silício organizadas dentro do chip, como vocês podem ver, um central e seis intermediários ali. E teve uma grande evolução no número de transistores que tem lá dentro, embarcados dentro desse processador. Quase que dobrou em relação ao Graviton 2. Legal o número, mais transistores, mas o que isso, na prática, agrega, é realmente um desempenho muito melhor em relação à versão anterior do Graviton 2, que já trazia benefícios comparados com outros processadores que a gente tem, Intel, x86, dentro da AWS, dentro das instâncias que a gente oferece. Normalmente, quando a gente faz uma migração de geração de um processador, a gente costuma ter um ganho de performance de 10% a 15%. Agora, com o Graviton 3, em dois anos, a gente conseguiu ter uma melhoria de performance de 25%, só mudando essa geração. E o Graviton 3 é o primeiro sistema que oferece o novo padrão de memória DR5, que tem muito mais banda de memória para oferecer dentro desse processamento. Qual é a principal diferença do Graviton 3 versus o que a gente já tinha dentro do nosso parque de instâncias EC2? Principalmente, o que muda bastante é a forma como ele trabalha, o processo, os ciclos de CPU. No modelo normal, a gente tem, lógico, várias EV CPUs, e existe um compartilhamento de alguns recursos, justamente para otimizar os ciclos da CPU. Então, os casts L1 e L2 são compartilhados. Quando a gente tem uma baixa necessidade de processamento dentro das CPUs, isso acaba otimizando o processamento. Mas, quando a gente entra no modelo que a gente tem muito mais carga em cima das CPUs, acaba tendo uma contenção de recursos que são compartilhados. Dentro do Graviton 3, a gente otimizou esse processo, e agora tem cada EV CPU, na verdade, é um core físico, e ele não é multitread nesse sentido de compartilhamento de recursos, ele trabalha lá com recursos compartilhados para cada uma das CPUs, dedicados para cada uma das CPUs, oferecendo aí, no final, uma melhor performance de execução. Não bastou só essa arquitetura, esse design de chip novo, para a gente trazer melhoria de performance, a gente também trouxe uma melhoria, fim a fim, dentro da arquitetura dos nossos servidores, dentro dos data centers. Muita gente conhece, quando a gente fala de um data center, tem os racks onde ficam os servidores. Normalmente, esses racks têm uma altura de, têm um tamanho de 42U, a unidade lá de tamanho dos racks, e a gente vai colocando servidores lá dentro dessa unidade, que tem uma fonte de energia, que alimenta esses servidores. Tradicionalmente, quando a gente vai colocando esses servidores dentro desse rack, o que acaba acontecendo é acabar a energia antes da gente completar todo o espaço que tem dentro do rack. Com o Graviton, aconteceu ao contrário. Como ele tem uma eficiência energética bem melhor, a gente acaba preenchendo todos os espaços e não consome toda a energia do rack. E a gente notou isso, a gente percebeu como a gente consegue otimizar melhor ainda mais essa utilização do espaço dos servidores e oferecer mais recursos, mais otimização de recursos dentro do ambiente. Então, o que foi feito, além de fazer o projeto do chip, que foi feito, como eu mostrei inicialmente, o empacotamento dessa solução, a gente tradicionalmente tinha uma placa que continha dois sockets, e lá vinham os processadores e tinha o cartão Nitro, da tecnologia na AWS Nitro, que faz offload de várias das funções ali, que antes de surgir o AWS Nitro, acabava concorrendo com os processos da instância host, que suporta a sua instância virtual. agora ele faz offload para o hardware, com o cartão Nitro. Então, tínhamos esses três componentes. O que a gente fez, a gente alterou essa placa para fazer caber três soquetes, incluindo o Graphiton 3. Com isso, só com essa alteração, a gente conseguiu aumentar 50% o número de processadores que a gente tem disponível ali dentro do nosso rack, de soquetes dentro do nosso rack. E o cartão Nitro, ele é otimizado, ele consegue trabalhar simultaneamente com esses três sockets e oferecer aí também um melhor uso, uma otimização do seu data center dentro dessa configuração. Legal, a gente falou muito do como que é estruturado o Graphiton, como que ele foi construído, qual que foi a ideia geral para o desenvolvimento da solução, mas falando em desempenho, como performático ele é nos benchmarks que a gente fez. Então, a gente pegou alguns use cases, alguns cenários comuns que a gente encontra aí dentro do mercado e fez alguns benchmarks. Aqui é um primeiro dele, que é utilizando o Nginx como balanceador de carga, não como servidor web, que ele também pode trabalhar dessa forma. E a gente pegou uma solução open source de geração de carga e está fazendo, nesse cenário aí de teste, a gente está fazendo o balançamento de carga entre quatro servidores webs aí. A gente manteve fixo, tanto o gerador de carga quanto o servidor web e fez o teste com o gerador de carga para ver qual é a performance de requisições por segundo. O Nginx, além de fazer o roteamento das transações, ele também fazia toda a parte de processamento criptográfico de conexão SSL. O resultado que a gente teve com esse teste, mudando da versão do Graviton 2, que é o C6G, para o Graviton 3, que está disponível aí para a gente utilizar, que é o C7G, a gente teve quase duas vezes, duas vezes mais performance entregue aí de requisições por segundo, utilizando esse novo processador. Um outro caso bastante comum, quando a gente fala de microserviços, implementando em Node.js, a gente também fez o mesmo caso, fixou lá um gerador de carga, um gerador de carga open source, colocou um banco de dados fixo ali, colocou uma instância rodando o Node.js com um processo por CPU disponível dentro da nossa instância, e a gente jogou uma carga ali para testar a performance desse cenário, fazendo um chaveamento ali, primeiro com o Graviton 2, depois com o Graviton 3. O resultado foi um ganho de 37% no número de requisições por segundo, utilizando a nova versão. Então, é um cenário bem comum que a gente encontra por aí, e a gente vê o grande performance médio que a gente consegue ter dentro da nossa arquitetura. acho que muita gente, durante a pandemia, durante o período da pandemia, ficou bastante tempo em casa, assistiu bastante vídeo, e deve concordar que o grande tráfego downstream que a gente tem na internet, 60% no caso, é de transferência de vídeo. Muita gente assistiu Netflix, assistiu streaming que tem por aí, e uma coisa importante dentro desse use case é fazer a codificação do vídeo para fazer a transmissão disso. E para fazer um teste desse use case específico, foi utilizado uma Lib X264 para codificar um vídeo não compactado 1080p para H264. O resultado desse teste, variando de novo, Graviton 2 para Graviton 3, foi praticamente 49% mais quadros por segundo sendo codificados, utilizando a mesma aplicação, o mesmo processo, rodando em diferentes hardwares, sem alteração, a gente teve um ganho de duas vezes melhor de performance. E um último caso aqui, que é um caso também que é aplicável para o uso de Graviton, é o uso para machine learning, aprendizado de máquina. A gente fez um caso aí, um processamento de linguagem natural, utilizando o modelo BERT, para uma tarefa aí de perguntas e respostas, no modelo SQUAD. E aí o Graviton, ele traz algumas, além daquilo que eu comentei, ele traz algumas coisas novas em relação ao Graviton 3, traz novas unidades SMD, e suporte a BFloat 16, que permite que ele faça processamento melhor, principalmente para machine learning. E aplicando nesse modelo, dentro desse cenário, a gente conseguiu, basicamente, duas vezes e meio, melhor performance, comparando o Graviton 3 com o Graviton 2. Então, a gente viu, assim, quatro benchmarks que demonstram claramente, num cenário, lógico, controlado de teste, que realmente o Graviton 3 está performando muito melhor que o Graviton 2, que já ofereceu uma performance bastante interessante, até comparado com as instâncias existentes que a gente tinha dentro da AWS, baseadas em Intel x86. Agora, uma coisa que é importante vocês entenderem, é como que é a facilidade de adoção do Graviton 2, dependendo do workload que vocês estão trabalhando. E aqui tem uma tabela que mostra, justamente, de cima para baixo, o nível de dificuldade de mais fácil, para mais trabalho, eu diria, para chegar na abordagem, no uso dessa tecnologia. Então, inicialmente, quando a gente está falando de serviços gerenciados, e isso é um ponto que a gente vai tocar aqui mais para frente, o serviço gerenciado, que tem suporte ao Graviton 2, fica praticamente transparente, você adotar a tecnologia do Graviton, e aí, basicamente, você tem que trabalhar com a última versão do serviço, e aí você desfruta o uso do Graviton 2 com ganhos de performance que a gente viu anteriormente. A gente está falando de Amazon RDS, Aurora, Elasticache, OpenSearch, MemoryDB, Netune, Então, bancos de dados, de forma geral, a gente tem um ganho instantâneo, digamos, de performance. Outros workloads que também são gerenciados e oferecem suporte são o Amazon EMR e o AWS Lambda. Mais recentemente, o AWS Lambda, apesar de ser um serviço serverless, ele tem lá uma infraestrutura que roda por baixo, que está baseada em processadores, e o AWS Lambda, agora oferece suporte para trabalhar com o Graviton, com a tecnologia de Graviton. Então, para esses workloads, basicamente, ele já, tipicamente, vai funcionar para a maioria dos use cases que você tiver, a menos que você tenha alguma coisa nativa, integração nativa, biblioteca nativa, que você usa, dentro da JNI, dentro das módulos, bibliotecas Python nativas, aí você talvez tenha que fazer uma conversão ali, um trabalho em cima para poder executar. Mas, de forma geral, a maioria dos códigos vão executar de forma muito fácil. Quando a gente fala também de linguagens interpretadas rodando dentro de Linux, por exemplo, Java, PHP, Node.js, basicamente, a gente precisa só trabalhar com a imagem, a imagem base, a ARM64, que é a do Graviton, instalar lá o compilador, instalar o processador interpretador, e aí a gente consegue utilizar facilmente esse novo processador. De novo, tudo que for nativo, tudo que for dependência nativa, específico do sistema personal, da execução, precisa ser avaliado nesses casos. .NET, existe a possibilidade, aplicações de .NET, existe a possibilidade de você trabalhar, uma vez que você faça a conversão para .NET Core, rodando dentro de Linux, e existe, lógico, um trabalho para você fazer essa conversão, existem ferramentas, que até a própria AWS oferece para facilitar esse processo de migração, mas o esforço, apesar desse esforço, no final, o ganho vai ser grande de rodar isso num Linux e rodar em Graphiton 2, Graphiton 2, Graphiton 3, vai te trazer grandes ganhos de performance para o seu workload. E, por último, Windows, se você tem um servidor Windows, ainda não oferece suporte para você executar isso dentro do ARM, mas vamos ver se lá para frente a gente vai ter alguma novidade em relação a isso. resumindo aí, do Graphiton 3, ele oferece aí para vocês, para a gente, para todo mundo que deseja executar algum workload, alguma instância dentro da AWS, um desempenho, um chip projetado aí pela AWS, focado em atender ou entregar melhor performance para vocês, com um ganho de eficiência de 60% de consumo de energia, para otimizar o seu footprint em carbono, você tem, ele já contribui para isso para você em termos ambientais. Ele é o primeiro sistema que oferece suporte a DDR5 dentro da AWS, então ele tem mais largura de banda para você trabalhar com seus workloads e, no final, isso acaba entregando para você um melhor custo de desempenho para a execução dos seus workloads em relação a qualquer tipo de instância dentro do Amazon EC2. A gente tem algumas referências para você começar a trabalhar com o Graphiton 2 dentro desse GitHub, então vocês podem acessar e ter mais informações ali dentro também. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que a gente ainda tem, a gente tem as instâncias do Graphiton 2 que, como eu falei anteriormente, eles já oferecem um grande benefício de, já em relação até os equivalentes baseados em Intel, então a gente tem suporte de diferentes instâncias ali para diferentes use cases e em várias regiões, até 23 regiões da AWS em todo o mundo, então fica fácil de vocês adotarem para algum desses workloads. Alguns exemplos que eu posso dar, workloads de propósito geral, a gente tem as instâncias MCG e MCGD, tem workloads que são burstable, tem workloads focados em computação, tem as instâncias CCG, tem umas instâncias focadas com discos atachados diretamente, tem instâncias focadas em processamento em memória, que são as instâncias R, instâncias focadas em uso de armazenamento mais performático e também instâncias de aceleração de computação, que são as instâncias com GPU. E eu vou passar agora, como que a Vitex trabalhou nesse use case de melhoria de eficiência, adotando algumas tecnologias e alguns processos internos dentro dele, que trouxe várias vantagens para o negócio. Boa, obrigada, Luiz. Então, agora eu e o Ney, a gente vai falar um pouquinho desse caso de eficiência de cloud na Vitex. Acho que a gente quer passar um pouquinho pelo nosso histórico de eficiência, o momento que a gente está vivendo agora, que a gente criou um programa de eficiência dentro da Vitex, e falar um pouquinho do nosso caso de uso com Graviton e Spot Instance. Então, primeiro, para quem não conhece a Vitex, a gente é uma plataforma de e-commerce brasileira, hoje a gente está em 38 países, a gente é listado na Bolsa de Nova Iorque, a gente abriu a IPO em 2021, e a gente é bem focado em clientes enterprise. Então, a gente tem Samsung, Walmart, AB InBev, como alguns dos nossos clientes. Quando a gente fala da Vitex posicionada no mercado, a gente foi listada como líder pelo IDC e visionário pela Gartner. Então, são resultados bem legais que a gente super se orgulha. E aí, alguns pontos que fizeram a gente conquistar esses resultados foi a nossa arquitetura de microserviços e ser uma plataforma API First, além disso, também, o nosso suporte ao cliente. E, por fim, o ecossistema de parceiros que a gente tem, que eles acabam estendendo a plataforma para os diversos casos de uso que os nossos clientes têm. E aí, a gente consegue atender uma gama maior de clientes num tempo menor. Se a gente for falar um pouquinho de números, em 2021, a gente teve um GMV de 9,7 bi, uma receita de 125 milhões e uma margem bruta de mais ou menos 68%. Mas, ainda o que interessa aqui, falando de eficiência, quando a gente remonta, a gente tentou remontar aqui o histórico mais antigo. Com certeza está faltando alguma coisa, mas acho que dá um bom resumo. Acho que de todas essas ações, a que eu queria, tipo, destacar aqui é esse ajuste de tags. Então, tags é a forma que a gente usa para atribuir investimento a quem está usando esse investimento. Então, a gente usa principalmente produtos, aplicações e owner. e isso é super importante para a gente hoje, dentro do momento que a gente vive, quando a gente faz as análises, de onde a gente tem potencial para ser mais eficiente, a gente conseguir direcionar para que time tenha essa oportunidade. Senão, a gente faz análise e aí depois até achar o dono de quem pode trabalhar nisso demora muito. Então, se eu pudesse dar uma dica, acho que o primeiro passo de governança, quando você começa a ter uma infra mais robusta, é você conseguir identificar quem está sendo, quem está usando cada recurso ali. E aí, todas essas iniciativas foram super importantes para a gente começar a criar uma base para o nosso trabalho de hoje. Mas, quando a gente olha para trás, a gente ainda estava um pouco tímido. Dava para a gente focar mais em eficiência, correr mais atrás. E é um pouco assim que a gente entra em 2021. Então, no ano de 2020, pandemia, o comércio eletrônico cresceu para caramba, a nossa base de clientes explodiu e a gente começou a ter cada vez clientes com um comportamento de tráfego mais diferente. Então, vamos pensar que a gente começou no Brasil, era tipo, ah, Black Friday, é um dia no ano que a gente super se prepara. E agora não dá mais. Na escala que a gente está, a gente tem eventos grandes o tempo inteiro, a gente tem clientes grandes com o potencial de gerar uma mudança de tráfego muito grande. E, além dessa pandemia, dessa mudança de tráfego, a gente estava se preparando para fazer o IPO. Então, era aquele ano que a gente tinha que ser impecável em resiliência e eficiência. Mas a gente ainda tinha muito pouco conhecimento sobre eficiência dentro da Vitex. Então, se eu fosse dizer um pouquinho do que era o nosso desafio, é como a gente mantém a resiliência com essa mudança de tráfego, mas sem aumentar o nosso custo, mantendo a nossa eficiência. E aí, então, não dava só para aumentar, escalar as máquinas e ficar lá surfando a boa onda. A gente teve que achar esse equilíbrio. E aí, o que a gente fez para conseguir alcançar isso? Então, acho que olhando para trás, a gente, a primeira coisa foi definir um objetivo claro. Então, todo mundo que estava envolvido nessa busca de eficiência sabia onde a gente queria chegar. A segunda coisa, acho que o mais importante é, como a gente não tinha muito conhecimento em eficiência, a gente optou por uma troca de conhecimento. Então, toda vez que os times absorviam algum novo conhecimento, a gente tinha rituais, canais no Slack para a gente gerar essa troca. E, principalmente, se alavancar da troca com a AWS, que foi um parceiro muito importante. Imagina, a gente era cego, tateando assim, e eles foram ajudando a gente a entender qual o próximo passo, quais são as oportunidades que a gente tem, como a gente pode buscar essas oportunidades de eficiência. E, por fim, acho que uma coisa super interessante que a gente fez foi a celebração de resultados. Então, não sei como é na empresa de vocês, mas na Vitex o pessoal tende a querer muito fazer entregas funcionais, por elegar o cliente, é muito fácil de você mostrar o seu valor. Então, mostrar para o pessoal que a busca de eficiência é tão relevante quanto esse outro tipo de entrega, e por isso a gente celebrava bastante os resultados em conjunto com o time. Então, pessoal, em termos de controle que a gente tinha, centralizado, a gente tinha compra e venda de reservas, a gente fazia isso pelo SpotInch da NetApp, representado pelo no Brasil pelo Real Cloud, e a gente fazia essa compra e venda de forma automatizada, principalmente na pré-escala, antes de grandes eventos, e depois na venda, depois que a gente fazia esse downscale, e depois de um tempo, se o caso a gente tivesse essa necessidade de compra adicional. Em relação ao praise do Top10, eu até coloquei como exemplo ali, a gente fazia isso como uma forma de estimular os outros times, e os times também perguntarem o que eles fizeram para reduzir aquele custo, se trocarem conhecimento ali. E também tem a questão de destruição de ambientes sem requests, no caso, por exemplo, da gente ter feito um overscale, e os times esquecerem de fazer o downscale, ou tiverem temerosos com alguma coisa, aí a gente criou essa automatização de destruir os ambientes. em termos de processos manuais, a gente ficava alertando o pessoal sobre instâncias super provisionadas, às vezes o pessoal esquecia ou não tinha um monitoramento adequado na época. No caso do S3, a gente sempre mastigava para os times essa análise de custo, se está tendo muita request, se está tendo um aumento exagerado de storage. No caso do Kudos, que é um template, é um dashboard que a própria AWS provê, com casos mais comuns de acompanhamento de custo, a gente também fazia uma análise prévia, passava para o time de maneira sintetizada, e também a gente passou a usar o kubicost para ter uma noção das coisas que não eram cobertas por tags, que é no caso dos clusters de Kubernetes. Nessa etapa também, o VTX Lab, que é um programa de treinamento profissional que a gente tem com algumas faculdades, eles também ajudavam o time de forma bem específica, por exemplo, com reprodução de tráfego, com benchmarks sintéticos, ou alguma outra ferramenta, por exemplo, de auto-scaling, simulação de auto-scaling, para o time testar configurações antes de aplicar em produção. Em relação às iniciativas, a gente tinha os squads de produto, que eles faziam essas iniciativas mais óbvias e de alto impacto, com a ajuda principalmente do VTX Lab que eu citei, mas também tinha o caso do .NET Core, então a gente, a maioria do workload, a maior parte do workload da VTX é em Windows, e vários times estavam toando na migração para o .NET Core, e eles precisavam tomar bastante cuidado, porque dependendo do sistema, era algo que tinha muitas dependências, muita integração customizada, e era uma coisa demorada, então assim, ele precisava, a gente, para contrabalancear, a gente fez bastante, promoveu bastante comunicação entre os times para eles trocarem ideia. E também tinha a questão do profiling que estava bem nascente naquela época, e todo tipo de profiling, identificação de gargalo que ainda era o local, que a gente executava localmente, a gente tentava também fazer os times compartilharem entre si os resultados. De forma centralizada, o SRE atuava mais em reserva de instâncias, savings plans, e aquelas indicações e sugestões que a gente comentou no slide anterior. É, e aí quando a gente olha para trás, em 2021, a gente conseguiu ter bons avanços, mas a gente também viu que tinha coisa que ainda não estava funcionando muito bem. Então, a gente tinha muitos times atuando em eficiência, mas pouca visibilidade disso, do andamento, a gente não gerenciava riscos, então às vezes a gente não sabia como estava a nossa confiança de chegar no final do ano com aquele resultado que a gente queria, que a gente tinha traçado. Além disso, a gente começou muito com isso como uma coisa de engenharia, então os PMs estavam perdidos, tipo, cara, o meu time está fazendo outra coisa que eu não sei o que é, será que isso é mais importante do que a entrega que a gente tinha para fazer de produto? Então, isso gerava um pouco de confusão e atrito, e a gente ainda tinha muito pouca visibilidade de todas as oportunidades de eficiência que a gente tinha, então a gente estava trabalhando ali, como o Ney falou, nas coisas mais óbvias e de maior impacto, mas a gente não tinha uma noção do nosso pote geral, aonde a gente poderia chegar com eficiência dentro da Vetex. E aí, esse é mais um cenário que a gente entra em 2022, precisando responder e melhorar esses pontos que a gente falou, e a gente entra num cenário um pouquinho diferente de cultura também, então eficiência é uma palavra que você ouve nos corredores, as pessoas começam a se interessar mais, mas ainda tem muita confusão sobre o que é eficiência, então muita gente fala, a gente tem que cortar custo, e cara, não é isso, quando a gente olha para trás, o investimento total que a gente faz, ele sempre cresce ano a ano, mas é muito mais sobre a gente trazer mais retorno com cada dólar investido, então até uma coisa que eu acho que quem for trabalhar com programas de eficiência é reforçar essa mensagem sempre que tiver oportunidade, até para a galera não sair por aí tomando umas decisões meio tortas com base em corte de custo. E aí, nesse é o cenário que nasce o programa como a resposta a isso tudo, como a gente viu como a possibilidade de organizar e melhorar esses pontos que a gente falou. Então, se a gente fosse falar um pouquinho aqui do nosso desafio no momento do começo de 2022, é como que a gente ganhava mais tração, e aí aquela coisa do tocar no ombro do amiguinho do lado e chamar junto não ia dar certo, a gente precisava se organizar melhor como tema, para a gente conseguir chamar mais gente e alcançar uma eficiência ainda melhor. E aí, quais foram as nossas principais estratégias? A primeira coisa foi a gente criou o programa e o programa é um time composto por diferentes disciplinas. Poderia ser um programa de FinOps, poderia ser um programa só de SRE, mas a gente entendeu que a eficiência é um desafio muito mais horizontal e que a gente precisa todo mundo comprado e todo mundo contribuindo para a gente conseguir alcançar esse objetivo. Então, a gente tem a AWS com a gente, a gente tem o time de ProductOps, a gente tem Finance, a gente tem Procurement, a gente tem SRE e a gente tem os squads de tecnologia dentro desse programa. Aí, o segundo ponto aqui é essa construção de que, cara, eficiência não é um tema só de SRE, então não é SRE que vai salvar a eficiência da plataforma como um todo, todo mundo tem que ser responsável por isso e pela sua própria eficiência. A terceira coisa é controle, então em 2021 a gente apertava um monte de coisa de um lado e um monte de coisa soltava do outro, então quando a gente olhava o resultado final não estava indo tão bem quanto a gente podia, então a gente começou a entender que a gente precisa ter mais controle das coisas que a gente não está mexendo e garantir que se elas saem do esperado a gente age super rápido para voltar àquele nível de eficiência anterior. E por fim, a gente conseguiu tomar a decisão de focar em Compute, mas agora muito mais seguro de que essa era a decisão certa porque a gente já tinha mapeado junto com a AWS todas as oportunidades, todas as frentes, então assim, ah, não tem oportunidade de storage? Tem, mas a gente vai focar primeiro em Compute que é onde está o nosso maior ganho possível nesse momento. Então vou falar um pouquinho de todas essas pessoas, quando a gente tem muita gente envolvida, coisas podem ficar sem dono ou coisas podem ter muitos donos e ter trabalho repetido, então é muito importante a gente entender qual é o papel de cada um aqui dentro. Quando a gente fala de SRE, a SRE fica principalmente responsável por traçar o plano, quais são as iniciativas no ano que a gente precisa atacar para chegar naquela eficiência que a gente está se propondo. Além disso, a SRE também tem que dizer quais são os squads que se envolverão em cada uma dessas iniciativas segundo o nosso plano. Segundo ponto de SRE é a facilitação. Então, beleza, a gente vai adotar Graviton. Será que tem um builder novo que a gente precisa construir para facilitar essa adoção por parte dos times? Será que tem alguma alteração nesse ICD que a gente precisa fazer? Então a gente sempre está facilitando para encurtar, diminuir a fricção dos times em moverem para essas novas soluções. E por fim, SRE tem um papel super importante. Apesar de a gente estar vivendo nesse momento de hypercare, vamos dizer assim, de eficiência dentro da empresa, a ideia é que isso vire uma cultura de todo mundo. Então que os times tenham bastante autonomia para gerenciar a sua própria eficiência. Como está a sua latência, como está o seu uso de CPUs, como está a sua saturação, todo esse tipo de coisa. Então a SRE também trabalha muito em criar as ferramentas para que os próprios times possam fazer esse gerenciamento da sua eficiência cada vez mais com autonomia. Depois vem a AWS, então como eu falei, primeiro eu acho que a contribuição mais especial que a gente teve foi nessa de entender o cenário total, quais são as nossas oportunidades e traçar uma estratégia. Então por onde a gente começa, que soluções a gente vai adotar, dentro da nossa realidade de infraestrutura, quais serviços já podem adotar o quê. Então eles ajudaram muito a gente a traçar isso e a gente faz um acompanhamento bem de perto dessa estratégia. Então a gente tem bissemanais com o time em que a gente vai vendo, cara, está trazendo o resultado que a gente espera, surgiu um novo bloco, como que a gente move isso? Será que a gente quer abandonar alguma iniciativa que não está indo tão bem quanto a gente queria? Tem um quick win para a gente adicionar aqui? Então tem sido parceiros guiar a gente, como eu falei, a gente começou super cego, agora a gente está tateando, mas a gente ainda está longe dessa maturidade que a gente quer. E aí com isso a AWS também ajuda muito a gente com treinamentos, workshops, em que a gente vai trazendo mais maturidade para dentro da empresa, para todas as áreas. Então tem desde marketing até FNOPs e todo mundo vai ganhando mais essa cultura de eficiência e de infraestrutura bem colocada. E por fim, acho que uma outra coisa muito legal de citar aqui com a AWS é que a gente tem um canal onde os próprios times podem acionar o time da AWS e esse é um canal muito importante, principalmente para as iniciativas de eficiência que são bem específicas de um time, às vezes sem a ver com uma mudança de arquitetura, uma mudança de código e aí a gente não vira gargalo como programa desse tipo de iniciativa. Passando para o financeiro, a eficiência no final do dia vai mexer nas métricas financeiras da empresa, vai mexer no nosso resultado geral. Então o financeiro é a ponte que vai traduzir esse programa nos gols gerais da companhia. E aí acompanhar o orçado versus o realizado e também prestar conta para o mercado e para os nossos investidores de como a gente está indo nesse assunto. Product Ops é o último grupinho aqui, vamos dizer, dos organizadores do programa. Então a gente tem principalmente esse papel de orquestrar tudo isso, garantir que está todo mundo fazendo o que deveria estar fazendo, que a gente tem os riscos mapeados, que a gente está trabalhando para que esses riscos não virem problemas, não se concretizem. Informando todo mundo de como está o andamento e principalmente também apoiando a liderança. Então a liderança agora tem informação para tomar a decisão. Eu quero priorizar o produto A ou eu quero priorizar o ganho de eficiência B? E assim a gente faz todo mundo estar muito comprado no objetivo e ter certeza de que a gente está tomando as decisões certas. por fim, mas talvez um dos mais importantes são os squads de produto. Então como eu falei, a SRE monta como se fosse um cardápio de oportunidades para os times, mas a gente pensa que a SRE foca muito nas oportunidades cross, que podem ser usadas por vários times. E aí cada time tem que começar fazendo uma autoavaliação para entender onde está a eficiência dele, onde estão as oportunidades mais específicas dele de ganho de eficiência. E aí a gente até montou um modelo de self-assessment que é um Excel mesmo, mas onde a gente foi colocando várias perguntas que instigam os times a entenderem. Seus indicadores finais, eles estão saudáveis, não? Então o que você poderia fazer para melhorar esse indicador? Então vai desde latência, elasticidade, custo por pedido, então a gente foi pensando em vários indicadores e provocando os times a irem buscando essas respostas para eles listarem as oportunidades. Com essa autoavaliação e o cardápio de SRE, os times têm tudo para começar a decidir para onde eles vão trabalhar, sempre seguindo o foco que a gente deu lá de Compute. Então eles definem o que eles vão priorizar de fato naquele quarter e depois eles começam o refinamento. Então a gente tem assim, a iniciativa pode trazer 20%, quanto é 20% dentro desse produto ou dentro desse caso de uso? Então eles começam a refinar a estimativa e prestar conta dos resultados já alcançados. Então a gente consegue ter um controle muito melhor, tipo um forecast mesmo de se as iniciativas que foram priorizadas são suficientes para a gente atingir a meta. Elas estão indo dentro do que a gente espera, como estão os resultados já alcançados. E a gente pilota esse resultado o ano inteiro, não é uma coisa que a gente seta no começo do ano e no final a gente vê se deu certo. Não, a gente vai todo dia ajustando esse plano para garantir que ele sai do outro lado. E por fim, os times têm esse papel principal de implementar as iniciativas dentro. Então SRE faz aqueles facilitadores, vejo como vocês podem ver, tipo .NET Core Migration. Óbvio, cada time teve que migrar seu código. Então eles têm também essa função, né? SuperCore de implementar as iniciativas de fato. Então em termos de controle, a gente tem a automatização de alertas, aí a gente, baseado no nosso, na nossa necessidade, a gente criou um alerta no Slack, que também leva em conta o custo por order. Então a gente, apesar da AWS ter o cost anomaly detection, que também dá para filtrar para o cost allocation tags, a gente criou isso mais para o nosso contexto e ele é um pouco mais invasivo do que a gente tinha antes. A gente, por exemplo, cria um ticket, uma issue, dentro do sprint dos times para eles darem justificativa daquela anomalia com a previsão também de restauração. No caso da inspiração de savings plans e reserves instances, a gente sempre recebe notificação e lida com os times caso a caso. Por exemplo, se o time for falar que ele precisa de mais tempo para fazer uma migração, uma alteração de versão, antes da gente fazer o commitment, a gente recebe essa notificação e entra em contato. Sobre os controles manuais, a gente está sempre sugerindo aos times dar uma olhada no Trust Advisor ou no Copiche Optimizer para ter recomendações até mesmo pensar qual que é o ganho que ele vai ter trocando ali de família e de instância e a gente tem um relatório diário feito pelo time de FP&A onde a gente tem um gráfico do custo de AWS com orders e a razão de AWS orders e a AWS GMV. Isso aí serve para os stakeholders também terem uma noção de evolução e também de detecção de anomalia que ele vai perguntar para a gente por exemplo se tem algum time envolvido ou se tem uma imigração ocorrendo ou se tem uma relação com um evento grande que está acontecendo. Com base para análise a gente usa o que a AWS já provê que é o Kudos o Cost Intelligence Dashboard mas também a gente criou um Custom Dashboard baseado nos dados do Athena e a gente usa o QuickSight com os filtros das Cost Allocation Tags que a gente tem internamente. e aí os times tem uma autonomia para ver como é que está a evolução de cada um de cada sistema deles. Em relação às iniciativas que a gente tem a gente tem o aumento de cobertura de instâncias Spot então sempre que for possível continua com a migração de Linux então dependendo do time ele vai migrar algumas rotas ele vai despedaçar uma parte de algum monolito por exemplo a gente fica o auto-scaling via Max CPU é uma aposta que a gente está fazendo atualmente que era basicamente para a gente ter um threshold mais alto mas também ter um auto-scaling mais precoce então assim quando a gente atua tanto na resiliência quanto na eficiência nesse caso a orquestração de containers quando possível então se a aplicação estiver pronta para ser orquestrada a gente está sempre adotando principalmente para ter o beanpacking ali para ter vários podes rodando nos meus nodes e também tem a adoção de Graviton que eu vou falar um pouco mais no próximo slide então inicialmente para o Graviton o time ficou reticente tinha pessoa que falava a gente vai mudar de arquitetura isso pode gerar problema ou é uma coisa nova então o que a gente teve que fazer é compartilhar bastante artigo benchmark de use cases diferentes e nesse caso também o VtexLab ajudou nessa parte fazendo benchmark sintético comparando qual instância que o time usava antes e qual que ele poderia adotar em termos de Graviton a gente teve acesso ao Graviton 3 preview então assim era o time que queria usar ele em ambiente beta ele estava disponível ele podia dar feedback a AWS foi bem aberta para receber feedback e também hoje em dia se a gente tem o por enquanto se tiver uma aplicação que precisa de mais compute por default a gente já sugere a adoção de Graviton 3 isso porque por exemplo a gente teve uma migração do Solar que é uma engine de busca quando a gente fez a migração do Graviton 2 para o 3 a gente conseguiu reduzir pela metade o tamanho das instâncias então isso foi um dos casos que deu muito certo assim como outros casos internos que a gente passou a adotar por default só que teve um problema ali aí o aprendizado que a gente teve a gente demorou a criar um build de multi-arquitetura nas diferentes nos diferentes CIs que a gente tem então isso isso complicou para os times porque teve algum time que teve que ser o pioneiro e aí implementar alguma coisa e compartilhar esse conhecimento depois Em termos de adoção do Graviton a gente teve esse é um gráfico de vCPU de quantidade de vCPU a gente teve uma uma adoção de 175% nos 4 meses nos últimos 4 meses e um total de 11% em junho mas isso vai tender a crescer agora que os times estão ganhando confiança e agora que o Graviton 3 é praticamente um no-brainer para o que a gente vê de resultado Em termos de workload então a gente começou como o Luiz tinha falado no caso dos produtos que são mais fáceis das plataformas que são mais simples a gente começou no OpenSearch porque era basicamente a gente precisava ter só uma versão específica do OpenSearch e a gente pôde começar com essa conversão nessa altura depois a gente foi passando assim que foi ganhando confiança foi passando a usar mais em EC2 também e aí a tendência é passar a usar cada vez mais esse é um caso de uso que a gente teve do MasterData MasterData é uma feature bem popular que não é uma MasterData é um banco de dados que os lojistas criam colocam estoque e outras informações de maneira bem customizada então ele é baseado no OpenSearch e ele tem uma feature bem popular que permite buscar documentos por outros campos além do ID e é importante também para outros serviços como Logistics então assim não tem só o uso do usuário final ali ou do admin tem outros serviços que usam também Logistics no caso ele procura pontos de coleta e é uma feature que demanda bastante do do OpenSearch porque ele indexa a maioria dos documentos salvos no MasterData então nessa nessa simulação o que a gente fez aqui é a gente combinou os índices pequenos a gente viu essa necessidade de combinar índices menores com até uma média de 15 giga é 15 giga em média atualizar a versão do do Elastic Search para que a gente pudesse fazer esse esse upgrade para o Graviton e implementar Dynamic Mapping então o resultado que a gente teve que a gente mirou foi em reduzir pela metade os nodes mas a gente acabou vendo que em certos casos se a gente reduzisse por um terço a gente tinha um resultado ainda melhor por exemplo lá na média do Search Rate do Indexing Rate a latência também foi quase a mesma coisa usando a metade ou um terço de nodes a utilização de CPU teve uma mudança que era esperada e no caso a utilização máxima de CPU caiu nos dois casos então assim foi um resultado excelente que a gente acabou estar implementando nesse momento em termos de instância em spot a gente tem no início a gente estava bem agressivo e aí isso causou um incidente claro e que a gente estava praticamente falando pessoal não vamos colocar uma porcentagem maior e aí teve alguns incidências que a gente o aprendizado foi que a gente deveria adotar mais variedade de instâncias para ter um fallback caso uma não tivesse disponível e também o uso razoável de azes apesar de alguns times já terem escolherem cinco azes a gente resolveu chegar no meio termo ali para também evitar o aumento de data transfer que a gente tem entre os azes e assim aqui nesse nesse caso é muito dependente do startup time então como a gente tem muitas aplicações em Windows ou com muitas dependências a gente também não pôde aumentar tanto assim o uso de esporte e para isso por exemplo para evitar para ter um acompanhamento melhor dessa otimização a gente está criando um monitor de tempo de inicialização feito pelo VTX Lab para os times poderem otimizar e ir acompanhando como é que eles estão e para na hora de escolher atualmente qual que é a melhor estratégia a gente tem as ferramentas da própria AWS Spot Instance Advisory e o Spot Placement Score que os times usam para determinar qual que é a porcentagem de spot qual que é a instância utilizar e tudo mais então esse gráfico ele mostra a evolução do uso de spot da adoção de spot a gente tem ali o laranja on demand o reserved instance em azul que a gente está praticamente deixando para o caso do RDS do OpenSearch o savings plans a gente o adotou como padrão para qualquer tipo de workload em EC2 e também em EKS e tem o uso de spot ali que chegou a uma adoção de 34% em junho e essa adoção consistente foi por causa do convencimento dos times por causa da atuação do SRE em identificar essa necessidade de variar mais de ter uma variedade maior de instâncias e de instrução para eles e o desafio que a gente está tendo agora é alcançar o requisito mínimo ter esses workloads mais em Linux em .NET Core reduzir o tempo de inicialização para a gente poder adotar cada vez mais em termos de resultado geral o que a gente teve até então foi o aumento da elasticidade da plataforma que é uma meta que a gente também está sempre olhando a gente conseguiu um aumento de 50% nesse primeiro semestre do ano e também a gente teve um resultado um grande evento parecido com a magnitude do Black Friday da Black Friday nesse semestre que já teve o melhor resultado histórico em eficiência na VTECS então basicamente em termos de elasticidade o que a gente está mirando ali é ter uma infra mínima para atender o caso de menos requests de menos sessões como próximo passo então a gente tem uma responsabilidade compartilhada do SRE e esquads no sentido da gente alterar algumas configurações e por exemplo adoção de graviton cobertura de spot alterar para o max CPU o auto scaling usando um método replicável então a gente tenta fazer com que seja mais replicável possível principalmente quando a gente tem a configuração por código e no caso da responsabilidade ali seria o fato da gente alterar alguma coisa passar uma data para o time e o time monitorar aquela mudança e talvez até propor algum ajuste depois disso e em termos de o que a gente está fazendo para evitar esse desperdício a gente acaba convertendo também em serviço da AWS para tirar esse toil do próprio time e também pela dificuldade de recrutar talentos para construir isso para ter braço realmente para tocar e ficar ajustando de acordo com a escala que a gente tem hoje em dia que é mais imprevisível do que ela era antes por causa da expansão e dos eventos variados que acontecem em qualquer parte do mundo que não é mais previsível como se fosse o Brasil só a Black Friday em novembro e outras datas comemorativas e em relação ao empoderamento dos times a gente está tendo bastante dando todas as ferramentas de acompanhamento de custo a gente está trilhando o caminho para ter uma visão de budget por time ou por squad ou por organização em 2023 então os times eles vão ter que ser mais conscientes mesmo e incluir eficiência no dia a dia na escolha de priorizar uma feature ou por exemplo na hora de resolver um débito técnico de eficiência legal muito interessante o caso acho que o que fica de lição também do caso é essa questão de não é só economia de redução de custo é a otimização realmente da eficiência de como você está entregando tirar mais do que você está investindo dentro da infraestrutura e aí fazendo um recall do que a gente apresentou hoje o Amazon EC2 ele traz uma série de opções de instâncias mais de 475 opções de instâncias para endereçar justamente diferentes casos de uso desde busca banco de dados banco de dados de memória processamento microserviços uma série de usabilidades que a gente pode aplicar combinando diferentes configurações de CPU configuração de memória storage disco attachado networking com mais banda ou menos banda para suportar qualquer tipo diferentes opções de workloads que você possa ter dentro da nuvem e a AWS ela vai investir bastante para trazer essa mudança trazer essas novas tecnologias para perto do cliente oferecendo um fazendo um deep dive até em nível do silício através do uso de tecnologias o AWS Nitro surgiu há um tempo atrás permitindo uma grande evolução nessa quantidade de instâncias depois do AWS Nitro a gente conseguiu desenvolver um grande número de instâncias novas dada a facilidade de gestão da instância do host que a gente está suportando as instâncias e a gente tem também agora o Graviton com esse processador novo ARM para oferecer uma melhor preço performance na execução e também para alguns workloads específicos a gente tem instâncias também processadores da AWS Inferentia e AWS Training para inferência e treinamento de modelos do Machine Learning que facilitam esses use cases então assim contem com a gente nessa jornada usem estudem essa parte do EC2 eles oferecem uma grande opções de ofertas para vocês trabalharem muito provavelmente tem uma oferta que oferece a melhor eficiência a melhor otimização para vocês dentro da AWS e eu gostaria de só lembrar que a gente tem duas plataformas bastante interessantes para vocês se desenvolverem tanto o desenvolvedor quanto o arquiteto experiente ou novato dentro da AWS tem o AWS Skill Builder que tem mais de 500 cursos gratuitos que vocês podem acessar e ter mais conhecimento das soluções que a gente tem dentro da AWS e para ter reconhecimento de mercado a gente tem as certificações da AWS para você também conhecer e estudar temos várias certificações em diferentes tópicos para vocês trabalharem Obrigado esses são os nossos contatos para vocês tirarem dúvidas ou quiserem contactar em termos de eficiência do caso da Vitex contem com a gente eu peço por favor que preenchem a pesquisa da sessão para dar o feedback se gostaram ou não e obrigado Obrigada.